A fiscalização do Cresce aqui de Alagoas autuou em flagrante um homem por exercício ilegal da profissão. Isso aconteceu em um cartório no centro aqui de Maceió. Eu vou trazer a Maria Maceió ao vivo para que a Maria possa explicar para a gente como é que as pessoas chegaram até esse homem. E parece que ele já fazia isso antes e aí então foi pego em flagrante. Como é que aconteceu tudo isso, Maria? Isso mesmo, Wilson. O pior de tudo é que ele era reincidente. Ou seja, ele já tinha sido autuado pelo Cresce e agora mais uma vez atuando aí sem ter a carteirinha de corretor, sem ter essa profissionalização. Aqui do meu lado está o Fernando Targino, que é diretor de fiscalização do Cresce, para falar então sobre essa situação que tem sido quase que recorrente. Muitos querendo aí se passar por corretores de imóveis. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Demais integrantes da TV Pajussara. Realmente é uma coisa que a gente está tendo essa preocupação, Maria. Existem casos recorrentes, certo? E nós do Cresce Alagoas, a gente está buscando fazer um trabalho para combater esse trabalho ilegal, certo? Quais são os riscos para a pessoa, por exemplo, que vai alugar, comprar um imóvel de um corretor não habilitado, que não é credenciado no Cresce? É, nesse caso aí, Maria, o risco que tem é cair em golpes, tá? Para golpista, é uma mão na roda, certo? Envolve recursos altos e às vezes as pessoas perdem toda a economia que fizeram na vida. Ou seja, de realizar aquele sonho que é o da casa própria e termina tendo um pesadelo. E esse homem foi autuado. Qual foi a justificativa dele, já que é a segunda vez que ele é autuado? Aí ele disse que eram imóveis de amigos, que os amigos pediam para ela vender e foi quando a gente chegou e disse, olha, uma pessoa que não tem um curso de medicina, ele pode trabalhar como médico. Aquela pessoa que não tem um curso de direito, ela não pode advogar. Uma pessoa que não tem um curso de técnico de transações imobiliárias e não esteja registrado no Cresce, essa pessoa também não pode atuar como corretor de imóveis. E qual é, então, a orientação quando a pessoa quer comprar um imóvel alugar? Qual é a primeira coisa que ela tem que fazer? Pedir a carteira de identificação, Maria. Todos os corretores e corretoras, ele tem a sua carteira, certo? A pessoa pode pedir. Se aquela pessoa se recusar, já fica de orelha em pé. Outra coisa também é consultando o nosso site, www.cresce-al.gov.br. E se a pessoa vai ver se aquela pessoa está registrada, se está ativa, se foi cancelada, porque tem também aquelas pessoas que nós caçamos por atos ilícitos, né? Nesse caso, como ele era reincidência, a atuação, a punição é maior? Nesse caso, o processo vai ser encaminhado para o Ministério Público. Ou seja, ele vai responder a um processo, tá? Por exercício legal de profissão e vai ter que arcar com as consequências. Muito obrigada, então, pelas orientações. Pois não. A gente do Cresce, gostaria de agradecer toda a atenção que nós temos tido da TV Pajussara, a você, Maria, a Wilson e todos os demais da TV Pajussara. Muito obrigado. Obrigada a vocês. É importante esse alerta, né? Porque muita gente acaba caindo num golpe por falta de informação. E o nosso papel é esse, trazer a informação para quem está em casa, para que não seja mais uma vítima. É com você, Wilson.